Nesse final de outubro, nós estamos lançando o portal ANP completamente remodelado. Trata-se de uma oportunidade para mostrar para você as informações do setor de petróleo e gás e biocombustíveis de forma muito mais transparente e acessível. É uma nova forma, uma nova organização para tornar a sua experiência de navegar muito mais agradável e produtiva. Venha conhecer o nosso portal.